Dentro dessa coisa do tecendo o texto, você, especialmente no início das suas publicações, e você aí falou de uma turma, uma turma boa, imagino que esses textos tenham chegado a essa turma boa antes. Ou seja, são os leitores privilegiados, aqueles que alcançam a tua palavra primeiro do que todo mundo, do livro publicado. E hoje em dia, como é que funciona isso? Ou seja, esses leitores... Outro dia estava conversando com a tua conterrânea, a Vanessa Passos, e ela falando sobre esses leitores beta, os leitores críticos, que muito podem contribuir para o fechamento de uma história, para o arredondamento de uma escrita, sem que isso seja uma intromissão descabida na autoria. O que você tem a dizer sobre isso? São, para mim, fundamentais esses leitores. Inicialmente começam com os amigos, com aquelas pessoas mais próximas, que têm uma vontade, são adeptos à leitura, a esse campo um pouco mais das artes. Então, inicialmente, começam com esses amigos, que te dão essa força, geralmente te trazem essa força importante no primeiro momento, como uma amizade mesmo, no geral. E isso, ao longo do tempo, isso tem que caminhar para um... Também para um caminho um pouco mais... Se a gente deseja trazer a literatura para esse campo um pouco mais da questão profissional e com essa preocupação artística, a gente tem que buscar essas... Vistas também para além desse primeiro cunho também de não só amizade. E isso, ao longo do meu trilhar, foi muito importante. A Cidade, talvez, seja esse meu primeiro livro onde eu busquei essas pessoas que inicialmente não eram amigos, eram simplesmente pessoas que eu respeitava. E aí encaminhei o trabalho sem qualquer receio de... A grande parte eu nem conhecia pessoalmente, só conhecia por nome, eu tinha e-mails, eu tinha endereços e tal. E mandei e tive retorno de algumas pessoas que depois se tornaram grandes amigos também. Mas a gente já vai se conhecer primeiramente por essa perspectiva crítica. Então, que te abre um campo de permissividade muito legal, de você poder dizer aquilo que você pensa sem o outro te julgar porque foi ele que pediu para te dizer aquilo. Então, hoje, para mim, é fundamental isso. É fundamental isso. Então, tem algumas pessoas que sempre que escrevo determinada coisa, caso tenha tempo, essas pessoas partilham, eles partilham comigo, outras pessoas partilham comigo, tragam esse retorno. Então, essa família literária, esses amigos, essas pessoas, esses olhares terceiros, são hoje fundamentais para essa construção dessa minha obra. E, assim, mudou muito a minha... Cresci muito enquanto escritor, autor, quando tive essas pessoas de uma forma um pouco mais firmes comigo. E interessante que alguns com olhares... Às vezes, um diz uma coisa, o outro contrapõe a visão do outro. a gente vai analisar o que pesa mais nessas vistas. Então, assim, indico muito, são fundamentais, indico para qualquer pessoa que almeja entrar nesse campo, que esteja nesse campo, para esse trabalho. Os meus primeiros trabalhos, não tive essas vistas e depois que tive, não me nego a tê-las nunca mais. Fundamentais. Obrigado. 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 Obrigado.